É de sonho e de pó É de laço e de nó De gibeira ou de ló Dessa vida cumprida a só Sou Caipira, Pirapora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro fundo bem da minha vida Sou Caipira, Pirapora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro fundo bem da minha vida O meu pai foi piando Minha mãe em solidão Meus irmãos perderam sim a vida à custa de aventura Descasei, joguei, investi, desisti Se há sorte, eu não sei, nunca vi Sou Caipira, Pirapora Nossa Senhora de Aparecida E ilumina-me no escuro fundo bem da minha vida Sou Caipira, Pirapora Nossa Senhora de Aparecida E ilumina-me no escuro fundo bem da minha vida Me disseram que eu viesse aqui Pra pedir de Romaria em prece mais uns desaventos Como eu não sei rezar Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar, meu olhar, meu olhar Sou Caipira, Pirapora Nossa Senhora de Aparecida Senhora de Aparecida E ilumina-me no escuro fundo bem da minha vida Sou Caipira, Pirapora Nossa Senhora de Aparecida E ilumina-me no escuro fundo bem da minha vida Sou Caipira, Pirapora Nossa Senhora de Aparecida Senhora de Aparecida E ilumina-me no escuro fundo bem da minha vida E aí